Mudou o clima, junto com ele, nosso organismo também muda. Muda. Come mais, com certeza. E tem também um probleminha que eu tenho falado, que é quem tem, quem sofre de depressão. Esse período é um período muito ruim. Acaba acentuando. Exatamente, acentua muito, sabe, os sintomas. Então a dica, gente, é o safrón, que é o produto natural, que vai controlar a compulsão por beliscadas e auxilia no tratamento de depressão. Vai te ajudar a passar por esse período numa boa. Legal, e aliado a ele? O morosil, que continua super em alta, para reduzir gordura abdominal. Gente, não tem nada melhor que o morosil, mas vamos lá. Morosil, patenteado, extraído da laranja vermelha, aquele que vem, você tem que tomar duas cápsulas ao dia de 250mg. É original, tudo certinho. Exatamente, para ter 50% positivo, né, menos gordura em três meses de tratamento. É muito positivo. E aqui, ó, um produto inovador. Inovador, que eu estava procurando, louquinha para trabalhar com ele, porque é o que tem de melhor no mercado hoje para tratar a alopecia androgenética masculina e feminina, para aumentar cílios e sobrancelhas. Gente, é inovador e não tem nada melhor que ele. Não resta dúvida. É um produto que requer muito cuidado. Até na embalagem é especial, olha, fraqueira. Tudo é especial, desde a embalagem, a manipulação, tem que ser tudo num controle rigorosíssimo que nós temos aqui. E fica a dica, inclusive, para você dermatologista, na VIP Fórmulas tem, você já pode prescrever. Pode prescrever com toda certeza para o seu paciente. Aqui na VIP Fórmulas, endereço... Rua Governador, 1470. Telefone... Telefone... 3447-8990. Confira.